Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com o Espiritismo. Hoje vamos falar do nosso querido Mestre Jesus. Vamos refletir sobre a letra de uma música linda chamada Quando Penso em Jesus, da cantora espírita Cacau, que desencarnou em 2016. Se possível, feche os olhos e mentalize Jesus. Perceba se você não vai sentir exatamente o que diz a letra dessa música. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade. E o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Linda essa canção, não é mesmo? E você percebeu que quando pensamos em Jesus com força, com confiança, com fé, é justamente isso que acontece? Os Espíritos responderam na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que nos servisse de guia e modelo. E Allan Kardec, na sequência desta resposta, fala sobre os ensinamentos deixados pelo sublime Nazareno. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. A doutrina espírita nos esclarece que Jesus não é Deus. Jesus é um irmão querido, que está em um estágio bem mais evoluído que nós, que intercede por tudo desde o surgimento deste nosso lindo planeta. Muitos dizem que Jesus morreu por nós, mas eu particularmente gosto de pensar que Jesus nasceu por nós, se fez carne para nos mostrar que somos capazes de vencer desafios, de exercitar a fé, de fazer o correto e de chegar em esferas tão altas como a dele. Como nos foi retratado em João capítulo 14, versículo 12, o próprio Mestre disse, Jesus é aquele irmão mais velho repleto de amor, aquele que nós admiramos e que nos inspiramos, aquele que estende os braços, que está sempre ao nosso lado, que nos ajuda, nos protege e que nunca nos desampara. Pensar em Jesus com coração também pode ser uma prece. Recentemente eu passei por uma experiência que gostaria de compartilhar com vocês. Estava envolto em uma situação muito delicada, que envolvia pessoas que amo, e me deixou muito triste e preocupada. E em meio ao acontecimento, eu me percebi tão nervosa, tão sentida, que não consegui nem orar. Eu queria editar uma prece, mas não conseguia. As palavras me fugiam ao pensamento. Nesse instante de agonia extrema, eu me lembrei de Jesus e comecei a imaginar o seu olhar doce a me envolver, a envolver todos que estavam em meio àquela tempestade. E eu não disse uma palavra. Só pensei em Jesus. Fixei a imagem dele em minha mente. E pouco tempo depois, eu me senti como se abraçada, como se estivesse feito uma oração extensa e de sábias palavras. Senti a minha fé reforçada para passar por aquele momento. Tem uma história muito conhecida chamada Pegadas na Areia. Não encontrei quem é o autor. Vou resumi-la. Ela conta um sonho na qual uma pessoa se vê andando na areia de uma linda praia ao lado de Jesus. E para cada cena da vida que passava, ela olhava para a areia e via dois pares de pegadas, dela e de Jesus. Até que começou a ver as cenas dos momentos mais difíceis, mais desafiadores e angustiantes já vividos. E nesses, a pessoa via apenas um par de pegadas. Então, sem entender, questionou a Jesus. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me abandonastes. E Jesus então respondeu. Eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Que em toda dor, em todo sofrimento, imaginemos Jesus nos carregando no colo. E se está difícil parar para orar, que visualizemos o olhar de carinho do Mestre a nos envolver em bênçãos. Porque como disse a canção do início dessa reflexão, quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo. Café com Espiritismo.